Fora da caridade, inclua a terra, a água, o ar, os diferentes reinos da natureza, qualquer ser, por mais aparentemente insignificante que cruze o seu caminho, lembre-se, o sagrado está presente, eu preciso fazer uma releitura desse sagrado que está abundante ainda à minha volta, eu preciso fazer a minha parte. Se Jesus é meu modelo e guia, vamos lembrar aqui a caminho da luz de Emmanuel, psicografado por Chico, há mais de 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era um espírito puro, crístico e que teve naquele período a nobre função de ajudar a formatar do magma incandescente, esculpir e coordenar com os arquitetos siderais, o que seria a nossa casa. Ele organizou a composição dos gases na atmosfera, ele organizou a taxa de salinidade dos oceanos, ele organizou os fenômenos que resultam na fertilidade do solo. Se você tem Jesus como guia e modelo, lembre-se disso, toda vez que a gente joga lixo no lugar errado, mal barata o uso de água e energia, consome como se não houvesse amanhã, nós estamos desonrando, nós estamos desonrando a nossa condição de cristãos e espíritas. Portanto, e aqui encerro o meu evangelho da sustentabilidade, que é o evangelho de Jesus. Aquele que quando passou por nós, recorreu à beleza das águas translúcidas do Tiberias, disse as aves do céu, as aves do céu, que escolheu a montanha para fazer o sermão que Mahatma Gandhi disse que resumia de forma linda e inspiradora todo o seu evangelho, que confirmou seu messianato nas águas, aquela época, limpas, do rio Jordão, do rio Jordão, graças ao Batista, depende de nós cuidar da casa que é parte de nós. Em qual planeta você deseja reencarnar? Façamos por merecer a consciência tranquila de quem, como filho de Deus e habitante da terra, não descuidou dos afazeres urgentes, nunca foi tão urgente, cuidar do nosso lar.